Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um web-seminário aqui no Nibo. Meu nome é Alexson, faço parte do time de produto aqui do Nibo. E hoje vamos conversar um pouco aqui sobre um tema muito importante para os contadores, como identificar o perfil do cliente contábil. E hoje está aqui conosco o Marcos, da PwR Assessoria, grande parceiro nosso. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, obrigado. E a ideia é que hoje a gente conversar um pouco, trazer ali quase a importância de traçar um perfil do cliente contábil, conversar um pouco sobre as vantagens e como também ter um atendimento diferenciado para os nossos clientes. E como ter um atendimento diferenciado para os clientes ali do escritório contábil. Perfeito? Marcos, queria que você apresentasse aí para o pessoal, conta um pouco aí da história da PwR. Fica à vontade. Legal. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Marcos, sou um dos sócios fundadores da PwR Assessoria, sou contador, advogado. PwR Assessoria é um escritório de contabilidade, né? Voltado a atender diversos clientes. Hoje a gente fica situado aqui no Tatuapé, São Paulo. E somos compostos aí por quatro sócios e contadores, advogados, enfim. Surgiu aí da união de amigos e hoje a gente somos sócios aí. Bacana. Marcão, nesse processo aí de início do escritório contábil, né? Como vocês definiram ali o perfil dos clientes, né? Como que foi essa construção? Porque cada escritório contábil tem um início de atuação, né? Cada um vai definir ali o perfil. No caso de vocês ali, como é que foi essa construção, né? Como é que vocês definiram esse perfil? Tá, legal. Bom, a gente, assim como, creio que em 90% dos escritórios, crescemos de forma... Começamos de forma pequena, né? Gradativa. No início éramos só dois sócios, uma salinha de 40 metros quadrados. E, na verdade, quando a gente abre a porta, nesse estágio a gente não tem muita escolha, né? E, geralmente, o perfil de cliente que nos busca é um perfil de cliente pequeno, do simples. Perfil de empresário, que também está começando, enfim. E propôs um escritório no perfil do nosso, né? E aí, com o evoluir aí, o escritório foi tomando corpo, né? Mas, dada a experiência profissional dos sócios do escritório, a gente já tinha uma visão de atender clientes de diversos tipos de segmento e de portes de pequeno, médio e grande, né? Porque a gente já tinha uma experiência aí de outro escritório, onde a gente já trabalhava com clientes grandes, né? Lucro real, presumido, enfim. Em que momento ali vocês enxergaram, né? A necessidade, tipo, beleza, estamos crescendo, né? Está chegando muito cliente, né? Como que eu vou ali classificar esse cliente, né? Como que foi essa construção para até lá na frente pensar num atendimento diferenciado, né? Mas, em que momento ali vocês viram a necessidade de identificar o perfil desse cliente? Tá. Isso é interessante, porque a gente, o escritório, ele teve um crescimento muito rápido. Foi assim, digamos que nos três últimos anos, a gente partiu de 50 para 500 clientes, né? Então, mas isso ocorreu muito por a gente já ter uma ideia de, quando era pequenininho, lá atrás, de já estruturar por meio de diversas ferramentas para que a gente pudesse atender todos esses clientes, né? Eu costumo falar que no começo a gente não escolhe muito, a gente é mais escolhido, né? O escritório é muito mais escolhido do que escolher, né? Então, e a gente lá atrás não tem o perfil de descartar cliente, de segmentar. Na verdade, é um desafio em cima do outro. O cliente que entra, ele é muito bem-vindo, não que hoje não seja, tá? Hoje a gente tem uma estrutura muito maior para atender esses clientes, né? Mas lá atrás, sendo duas ou três pessoas, a gente, o cliente que entrasse, a gente tinha que absorver. Perfeito. Vocês em algum momento, assim, traçaram algum planejamento para também ir atrás desses clientes, né? Como você comentou, vocês, esse crescimento teve impacto no número de clientes dentro do escritório, porque alguns procuraram vocês. Mas da parte de vocês, assim, como é que foi esse crescimento, né? Então, precisamos ir até desses clientes. Qual foi a estratégia que vocês tiveram? É assim, ó. Eu acredito, né? Vou falar pela nossa experiência. A parte de marketing de escritório, ela é muito complexa. Porque eu costumo comparar o escritório com um médico. Geralmente, o cliente te procura pela confiança que você tem e pela confiança que você tem, que ele passa a ter de você e pela experiência que você tem e que você pode oferecer para ele. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que muitos dos nossos clientes, nós não fomos atrás. Eles vieram atrás da gente. Então, a gente começou com aqueles pouquinhos clientes que começaram a indicar para a gente, para outros clientes, começaram a indicar a gente para outros clientes e para outros e outros e outros e outros. E, assim, costumo falar que 80% a 90% dos nossos clientes são indicação dos nossos clientes. A gente não tem uma captação muito alta por meio de leads, por meio de departamento de marketing. Isso é uma tendência que está mudando. A gente vem acompanhando em outros escritórios que têm investido bastante nisso. Mas, atualmente, o que mais nos traz clientes é o bom atendimento ao nosso próprio cliente, que acaba indicando para outros. Perfeito. Quais dificuldades, assim, você encontrou, né, quando você identificou ali, ok, os nossos clientes estão vindo nos procurar, né, o que eu preciso ter de estrutura aqui a nível de atendimento, a nível também de serviço, para que uma vez que ele chega aqui, ele não saia, né? Como que foi essa análise, né? Legal. Voltando ao início, né, o que a gente visualizava lá atrás era, assim, que muitos dos nossos clientes queriam algo mais pessoal, né? Então, ele teve contato direto com os proprietários do escritório, com os sócios, né? Então, eles são atendidos, sempre foram atendidos diretamente por mim, pelo Miguel, pela Elaine, pela Fabi. E era uma reclamação desses clientes, aquela velha história, olha, eu falo sempre com alguém que daqui a pouco troca com outro, que troca com outro, e eu nunca falo com o proprietário do escritório, e alguém me dá uma informação. E aí, a gente conseguiu, aí, com muito tempo, atender todos os nossos clientes de forma direta, né? E aí, pegando um pouquinho o ganho da sua pergunta, a maior dificuldade hoje é manter isso, é repassar isso ao nosso time, para que fique essa pessoalidade, né? Então, eu quero que o meu time tenha a filosofia de atender o cliente como nós atendemos, né? Então, essa é a nossa maior dificuldade, fazer com que o time abrace a nossa ideia. A nível de estrutura, de sistema, de atendimento, nós fizemos, sim, algumas implantações, né? Como você bem sabe, a gente veio do MasterDoc, então, a gente é bem antigo nessa ferramenta. Então, na época que a gente era pequenininha, a gente já se preocupava com gestão. E aí, migramos para o Nibu e fomos crescendo aí junto. E essa preocupação sempre teve, uma ferramenta que a gente conseguisse mapear aí o nosso escritório, né? E aí, no decorrer, nós implantamos atendimento personalizado no WhatsApp, então, hoje, o cliente tem atendimento personalizado no WhatsApp, o aplicativo no Nibu. Então, a gente passa a ofertar ao cliente essa pessoalidade que a gente quer que ele tenha por meio de algumas ferramentas, né? Então, o WhatsApp, aplicativo de celular, a gente entende que isso é uma comodidade, um conforto que a gente dá ao nosso cliente, e a gente tenta, tanto que é nas nossas reuniões aí de implantação com os clientes, são as principais ferramentas que a gente observa eles, né? E aí, no decorrer, tivemos outras aí para operacionalizar aqui o nosso trabalho e tentar deslocar um pouquinho do tempo do nosso time, que ao invés de ficar digitando, importando arquivo, consiga atender o cliente. Show! Pegando um gancho ali no que você falou de fazer, né? Trazer esse cliente, né? Quando esse cliente chega no escritório, né? Fazer o onboard dele ali dentro do processo, né? Como que vai ser o início, o processo de cadastro dele, como que vai ser o atendimento. Hoje, qual que é o perfil hoje que a PWR atende hoje no mercado? Vocês segmentaram algum perfil? Não vamos atender esse tipo de cliente, vamos descartar esse outro tipo de cliente? Ou hoje vocês estão abertos mesmo? Qualquer tipo de cliente, dependente do perfil, vocês conseguem atender? É, hoje nós estamos abertos a qualquer perfil de cliente. Óbvio que, como eu falei, grande parte dos nossos clientes são indicações e indicações dos mesmos segmentos. Então, a gente tem uma rede muito grande de comércio, de um determinado tipo de comércio. Por eu ser advogado também, a gente tem uma rede muito grande de escritórios de advocacia aqui no escritório. A gente tem alguns segmentos que são majoritários, mas a gente é bem aberto a vários desafios, a flexibilizar alguns contratos. Tem contratos que eu tomo conta da empresa 100%, tem contato que eu coloco com o pessoal do meu time para trabalhar só dentro da empresa, dentro do departamento pessoal. Então, a gente tem bastante flexibilidade. A gente tem a filosofia o seguinte, o cliente tem um problema e a gente tem que resolver o problema. Seja uma parte, seja integral, seja por meio de apoio de alguém, mas a gente tem que dar a solução. Perfeito. Após vocês traçarem isso como objetivo do escritório, vamos resolver o problema, quais são os resultados que vocês já tiveram desses clientes, pelo fato de vocês manterem essa cultura de vamos resolver o problema independente se é um cliente de lucro real, presumido, se é do SIM, se é um MEI. Quais foram os resultados que vocês já tiveram aí no escritório? O que a gente acaba sempre observando é o volume maior de indicação, porque hoje é o seguinte, hoje eu entendo que você tem dois perfis de escritórios. Tem aqueles que querem só fazer o trabalho dele e entregar as obrigações, aí eu não faço nenhuma crítica, porque é o perfil do escritório, e tem aquele escritório que ele visualiza o cliente e as necessidades do cliente, e não se limita a só isso. A gente tenta sempre ir a esse outro lado. E esse é um dos motivos dos sócios serem contadores e advogados, para a gente não ficar só restrito a fazer a apuração de impostos, fechamento, enfim, a gente acaba dando outras soluções, buscando outros caminhos para resolver esses problemas. E o que a gente acaba colhendo é sempre indicação, atais de indicação, e é bastante mesmo. Eu vou dar um exemplo, há 10 dias atrás, um cliente procurou o meu cliente e falou assim, você tem um contador para indicar? Ele falou para esse mercado, eu tenho o melhor contador do Brasil. Bacana. Então, assim, mas por que isso? Porque eu entendo que a gente não pode ficar restrito só entreguia, só fazer a contabilidade. Acho que a gente tem que pensar um pouquinho fora da caixinha. Perfeito. Falando um pouco sobre as vantagens, Marcos, você está detalhando bem a importância, o impacto que isso teve para vocês, de vocês não fecharem para um tipo de cliente específico. Mas há um desafio muito grande, porque à medida que você vai crescendo, você começa a ter clientes com vários perfis, e vocês chegaram a se deparar com algumas situações onde o teu cliente falou, Marco, eu não quero receber nada por e-mail, nada por aplicativo, continua mandando o Pedrão lá, entregar a guia que eu quero assinar lá, naquele livro de protocolo, e ao mesmo tempo você tem um outro cliente falando, não me manda motoboy aqui, manda para mim tudo no WhatsApp. Como fazer essa gestão? Porque ambos querem ser o teu cliente, gostam de você, mas analisando ali o escritório, com o nível de tecnologia, que os contadores também vêm investindo ali para deixar o processo mais rápido, como balancear esse perfil de cliente aí na situação de vocês? É engraçado, né? Vamos lá. Isso é um exemplo muito claro que a gente teve aqui. Um dos motivos do nosso crescimento foi que nós fizemos a aquisição de uma carteira de cliente de um escritório parceiro. Então, imagina você que nesse mês eu tenho X número de clientes e mês que vem eu implanto 162 clientes, num mês para o outro. E era um perfil de clientes que eram acostumados a receber documentos em papel, era assim, algo surreal, em razão da região, em razão do hábito do escritório anterior. E aí foi um trabalho massivo aí, um trabalho árduo, né? De convencer esse cliente que o mundo, existe um mundo além daquele que ele vive, né? E quais as vantagens que ele vai ter com isso. Então, um dos principais motivos que eu falo para mudar é, você já pensou que na pandemia, de um dia para o outro, você estava no escritório e no dia seguinte você tinha que estar em casa? Quantas pessoas nesse intervalo de tempo deixaram o computador no escritório, o Outlook no escritório, não conseguiam acessar e-mail? Já pensou se você pudesse estar em qualquer lugar, até mesmo fora do país e acessar pelo celular? Então, a gente tenta trabalhar, tentou trabalhar e conseguiu muito trabalhar esse cliente com a facilidade da tecnologia que a gente estava empregando. É evidente que boa parte dos clientes vê isso com bons olhos. Outros são pessoas que não aceitam mudança com tanta facilidade. A gente teve algumas percas muito poucas, a gente estimava ter perdas maiores muito poucas, porque a pessoa queria continuar recebendo em papel, queria que fosse duas ou três vezes na semana no cliente. só para levar dinheiro. Isso é um desafio hoje para o contador, gerenciar esse perfil de cliente, quer dizer, tem que deslocar um colaborador, mesmo terceirizar, às vezes, para um grupo pequeno de cliente para atendê-lo. Os clientes novos, tirando essa carteira, os clientes novos que a gente abre aqui, eles já são padronizados a trabalhar desse jeito, eu não tenho problema com isso. que eles já recebem. Então, eu vou te dar um exemplo. O cliente entra aqui, eu abro a empresa dele, a gente faz o departamento jurídico, eu abro a empresa dele, eu cadastro na minha ferramenta contábil, cadastro no Nibo, e vocês sabem que eu fiz um videozinho explicando do Nibo, eu já mostrei isso para você. Então, já no WhatsApp, já mando esse vídeo, já mando o link para ele baixar no celular, já mando o canal de contato do WhatsApp, e eles acabam sendo padronizados. Então, eu não vejo dificuldade. Já clientes que a gente absorveu no escritório, eu tive alguma sim, mas, como eu te disse, um volume baixo de não aceitação. E é importante esse ponto que você comentou, do momento quando o teu cliente te procura, você deixar claro para ele como você vai atendê-lo. Como você vai gerenciar as suas demandas. E existem contadores que, de fato, resolveram esse problema de adesão dos clientes em uma nova plataforma, no novo fluxo de receber documentos. Mas o segredo foi aonde? Nessa boa comunicação. E para os clientes novos, no momento que ele está ali fechando o contrato, vou já deixar claro para ele, analisando o seu perfil, esse é o tipo de atendimento que é ideal para você. Você dá essas opções para ele, ele vai sair dali, vai assinar o contrato com você. E a primeira vez que ele receber uma notificação no WhatsApp, ou por e-mail, pedindo para acessar alguma plataforma, ele não vai ter mais essa resistência. Isso, perfeito. Uma coisa que atrai e agrada muito o cliente é o aplicativo. É algo que é muito novo para muitos clientes. Tem um escritório que não tem aplicativo celular. E quando você mostra para o cliente que naquele momento que ele não precisa estar no escritório para receber a guia, ou que ele recebe um alerta daquela guia sobre o vencimento, eles costumam aceitar maior, sabe? Essa ideia de ser avisado de que existe uma guia para pagar, sabe? Para evitar que ele pague juros, isso costuma ser algo muito bem aceito. Show. Analisando ainda a questão do perfil do cliente do escritório, de vocês, e aí também pensando nos nossos colegas contadores, qual que é a importância de investimento tecnológico de estrutura e também humana, ou também de ferramentas técnicas para você também oferecer esse bom atendimento, mas também fazer essa boa gestão desse cliente. A gente teve um período de pandemia, como que foi essa experiência de vocês? Já estavam prontos? Estiveram que na correria ali investir rápido? Ou a forma como vocês já estavam trabalhando passou por essa fase ali mais suave, né? Eu vou te dizer que o período da pandemia foi o período que nós mais crescemos, assim, no escritório. Foi um período que teve uma evolução muito grande. E por que a gente teve a evolução? Porque clientes ligavam para os seus contadores e eles não conseguiam atender. Eu tinha cliente que falava assim, olha, eu não estou conseguindo falar com o contador. Ou ele não consegue mandar, porque ele está tentando passar para alguma colaboradora dele, que está aguardando enviar. E a gente, por sorte, já tinha muita coisa mapeada. Então, eu já tinha na época comigo que mandava por e-mail, que ele acessava a plataforma na nuvem, e que ele clicava abrir a guia. Então, eu já tinha o WhatsApp, atendimento de WhatsApp, eu já tinha. Então, meu cliente não sentiu esse impacto de eu não... do meu time não estar aqui, né? Que é como se tivesse... como se eu estivesse na mão dele, no celular. Quanto a relação... Com relação à tecnologia, eu sou suspeito a falar, né? Eu gosto bastante. Você sabe muito bem disso. Eu participo de alguns projetos de implantação. vira e mexe, eu bato aí na porta pedindo melhoria, né? Enfim, eu sou... sou bem adepto. Eu acho que o escritório hoje, que não pensar assim, ele está fadado a se tornar muito pequeno e não crescer, ou até fechar. Porque hoje é o que o mercado pede, é o que o cliente pede, é o que o seu time pede, é o que os seus colaboradores pedem. E são detalhes muito simples. Por exemplo, aqui no escritório, todo mundo trabalha com dois monitores. Então, facilita muito a rotina do pessoal, né? Todo mundo tem um computador legal, que consegue desempenhar bem. Nosso sistema contábil é 100% na nuvem, eu consigo acessar de qualquer canto. Nibro, 100% na nuvem. WhatsApp, também web, sabe? Todo mundo loga, acessa, consegue responder o cliente. Tem controle de atendimento, enfim, tem diversas ferramentas que ajudam bastante aí na atividade. E eu creio aí que o escritório que não tiver, eu converso com muitos contadores, muitos amigos contadores, sabe disso. Depois que a PWR adquiriu o livro, alguns outros adquiriram. Eu compartilho bastante isso com alguns colegas contadores. Não tem aquela questão de, ah, é concorrente, acho que... São parceiros, né? Parceiros, exatamente, parceiros. E batemos papo, já chegamos a fechar sistema juntos em quatro escritórios, eu juntar com mais três e nós fecharmos o sistema junto para um ajudar o outro, para, enfim, otimizar custo, negociar, sabe? Então, eu tenho essa visão aí de escritório. Marco, para oferecer esse bom atendimento, uma vez que a gente já identificou ali o perfil desse cliente, existe um desafio também de equipe, de você também trabalhar essa cultura dentro da sua equipe e também a questão tecnológica, unir a questão da tecnologia, que são as ferramentas que você vai propor para a sua equipe, também junto com esse atendimento. O que você poderia falar para esse contador que ainda não conseguiu? Ele tem um fluxo grande de entrada de clientes, mas ele não consegue manter, porque, às vezes, não conseguiu identificar o perfil ou, às vezes, uma dessas pontas ainda não está bem alinhada, que é a questão de ferramentas e também equipe. O que você poderia dar de dicas para eles aí? Eu costumo falar que a tecnologia que você emprega no seu escritório, ela facilita a sua vida, traz conforto ao seu cliente e alegra o seu colaborador. Por quê? Porque você tem que ter a visão que você constrói um profissional que a gente quer muito que ele fique com a gente, mas se ele não ficar com a gente, ele saiu muito melhor do que ele entrou. Então, o que a gente percebe, inclusive, a gente está em um volume grande de contratação, aí vira e mexe a gente publica a vaga, né? O que a gente percebe que quando eu mostro para essa pessoa nova que está entrando no time, que a gente trabalha com dois monitores, que a gente tem ferramenta de gestão, que a gente atende o nosso cliente por diversas ferramentas, que eu tenho uma ferramenta que posta as guias para o meu cliente, que eu tenho uma agenda de obrigações onde ele cumpre, e ele é alertado, primeiro, ele tem a visão que está trabalhando em um escritório organizado e todo mundo quer trabalhar em uma empresa organizada, segundo, ele sabe que dali ele vai extrair muita coisa e ele busca isso no meu escritório, assim como todos os escritórios, todos os sócios do escritório, grande parte dele foi funcionário, e eu queria muito aprender, 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 evoluir, evoluir, eu queria muito ficar na primeira linha do ramo de contabilidade, então eu queria ficar parado no meu escritório que não me ofertasse isso, que não me desse essa oportunidade, então quando a gente fala até na entrevista, olha, aqui a gente trabalha assim passado, a gente posta aqui, a gente costuma ter um nível de aceitação do time muito grande, e aí quando esse cara entra no escritório, essa pessoa entra no escritório, a gente faz uma implantação com eles, eu mando um vídeo falando das nossas ferramentas, um vídeo de boas-vindas, dizendo qual que é os nossos objetivos, quais são as nossas metas, como que a gente trabalha com ferramenta ABC, quem cuida do nosso TI, enfim, e isso passa ao nosso colaborador aquilo que é, que é um escritório organizado, e que ele tende a ficar muito, geralmente ele, e por que ele sai do outro? Porque é desorganizado, ou porque não é reconhecido, ou porque não é remunerado, ou porque ele não tem oportunidade, ou porque ele trabalha muito com atividade desnecessária e fica cansado. Perfeito. E qual é a reação do teu cliente quando ele é atendido por um colaborador desse que olha a ferramenta, tem todas as respostas ali que o cliente vai perguntar para ele, ele está muito satisfeito. Já tiveram algum cliente que chegou a ter para vocês, cara, parabéns pelo atendimento, eu me sinto aqui em casa com vocês. Qual é a reação desses clientes, pelo fato de você hoje ter esse atendimento, ter esse perfil tão bem mapeado aí no teu escritório? Sim, a gente tem alguns elogios, não são poucos, a gente tem sim que se materializa muitos em mensagens que eu recebo e alguns em indicação, né? Então, por exemplo, essa reunião há 10 dias atrás da minha cliente e eu descobri que ela falou assim, ó, você sabia que eu faço parte de uma página X que tem toda vez que alguém fala de contador eu falo de você e eu fiquei sabendo disso dela recentemente. Tem mensagens, olha, eu queria agradecer o colaborador é super prestativo, nossa, ele me responde muito rápido no WhatsApp, me dá uma atenção, assim, então a gente tem um feedback muito, muito, muito positivo com essa junção de coisas que a gente tem aí. Perfeito, mas nem tudo são paz, nem tudo é tranquilidade, né, Marcos? Tem aquele cliente que o teu colaborador fala assim, Marcos, atende ele porque eu já não aguento mais, né? Você tem casos aí de clientes, aquele cliente que é tudo para ontem, aquele cliente mais nervoso, muito agitado, mas, tipo assim, não sai, mas quer continuar com você. Tem aquele que se você não mandar o e-mail, não ligar, não ficar em cima, ele sequer lembra de pagar a guia, né? Como controlar isso, né? Porque chega uma hora, à medida que você vai crescendo, conforme a gente já falou lá no início, há um desafio muito grande de gestão, de você acompanhar e começar a medir, né, onde que eu preciso tomar cuidado para eu não perder o controle, né? Você tem algum caso aí no escritório? O que você pode compartilhar aí de dicas? Eu acho que você sempre tem que fazer um filtro para saber se o problema está comigo ou está com ele. Primeiro ponto. Nem sempre o problema está com ele, como nem sempre o problema está comigo, as vezes se a crítica é eu recebi mas não abri, não é um problema comigo, é um problema com ele. E aí foge um pouco do que eu posso entregar para ele, porque se eu for lá e entrego o seu aviso, se eu falo, está aqui, se eu dou um alerta, se eu tenho tudo isso para ele acessar e ele não acessou, aí não é um problema de rotina minha, é um problema de adaptação da pessoa e do cliente, né? A gente sempre tenta contornar essas situações na melhor maneira possível, implantando, então às vezes meus sócios entram em contato, vamos abrir sua máquina aí, vamos olhar se você não está conseguindo acessar, vamos fazer o cadastro, faz aí, ajuda aí, então a gente tenta contornar isso, entrando nesse processo e ajustando junto com o cliente, mas é evidente que tem pessoas que elas são muito críticas com qualquer coisa, isso não é só em contabilidade, em qualquer segmento, tem gente que vai na padaria e sempre acha que o café não está bom, tem gente que vai no mercado e sempre acha que algo não está bom, é do ser humano e a gente tem que estar preparado para isso. Bacana, esse atendimento humanizado, né? E às vezes até personalizado, foi fácil de plantar no escritório porque hoje é uma dor muito grande para os nossos parceiros aí, contadores, né? Porque se você está falando de um atendimento humanizado, às vezes você está deslocando dois ou três colaboradores para atender ali um grupo de cliente muito específico, é aquele cliente que ainda, pelo menos uma vez por semana, ele vai lá no escritório porque ele quer sentar com você e falar de uma necessidade que ele poderia te mandar um áudio, mas ele gosta desse atendimento, não são todos, né? E como que vocês lidam com isso? Ao mesmo tempo, tem um atendimento mais humanizado desde as ferramentas, né? Como também aquele cliente que vai até o escritório e também personalizar, não? Esse tipo de cliente aqui, a gente precisa dar um atendimento diferenciado porque ele tem um honorário maior ou porque ele tem uma dificuldade, enfim, como que é essa gestão desse perfil de cliente aí para vocês? É, é assim, quando você fala humanizado, ele tem sido cada vez menos constante, né? Hoje, as pessoas, elas pensam até em se deslocar para fazer uma reunião que ela poderia no WhatsApp resolver por meio de um áudio. Isso tem cada vez diminuído, porque, primeiro, porque ela quer a resposta imediata, é um primeiro ponto. Então, ela não quer esperar o tempo de ir até o escritório, falar para saber a resposta. se você está disponível, né? Sim, ah, não, vamos agendar uma reunião? Na verdade, ele manda o WhatsApp, geralmente, é para os diretores, né? Quando chega a esse nível, é os diretores que atendem mesmo, e ele quer falar, quer lidar, quer fazer uma vídeo, quer resolver de imediato. Mas nós temos clientes que vêm visitar a gente constantemente, é o que a gente gosta bastante. Eu acho que o bate-papo com eles é sempre produtivo, não acho ruim, não acho perca de tempo, pelo contrário, eu particularmente, hoje, desenvolvo muito do meu tempo a isso, né? Que aí a gente conversa de diversas outras coisas, e volto a dizer, não é só contabilidade, não. Às vezes, o cliente quer diversos outros assuntos, diversos outros problemas, e isso agrega, agrega bastante. Mas, a gente tenta sempre ficar próximo dele por meio das ferramentas, assim. a gente, óbvio, quando a gente chega a um nível de 500 clientes, 500 MPJ cadastrados, nem que eu atendesse 10 por dia, eu conseguiria atender todos, né? Mas, a gente faz uma agenda aí que a gente possa atender o maior número possível de clientes, e o time costuma atender muito via WhatsApp mesmo, e tem sido bastante satisfatório. E aí, são detalhes simples, por exemplo, você cria uma lista, uma lista de transmissão para o seu cliente, para mandar informação para ele, então a gente manda constantemente informação, isso, ele se sente acolhido e se sente lembrado aí para o escritório. Perfeito. Porque existem alguns clientes que fazem que o contador não trabalha, né? Pô, você vai me cobrar esse honorário só para mandar guia, né? Mas, assim, o fato, quando ele vai até o escritório, vai ser, não, deixa eu te mostrar como que a nossa equipe trabalha, né? Para te atender, ainda mais agora que os contadores no escritório vêm investindo cada vez mais em tecnologia, aí chega alguém e fala assim, pô, mas peraí, você está investindo lá, mas eu continuo te pagando a mesma coisa, né? Porque eles querem que você fique lá, né? Naquele processo ainda manual, mas tem um ganho de assertividade, né? De tempo que ele vai ter ali os importes. Já teve algum caso parecido aí? Tem, sempre tem aquele cara que acha que você não trabalha muito, né? Ou não trabalha ao nível de que ele entende que é suficiente, mas muito disso é porque ele não conhece mesmo a rotina, né? Ele não conhece os detalhes. Ele não sabe, por exemplo, o que é uma implantação de um ex-social, qual a exigência que eu tenho que ter interna do time para isso, qual o trabalho que eu tenho, quais são as dores que nós passamos, enfim. Mas eu volto a dizer, é natural do ser humano, eu acho que cada um às vezes no seu quadrado, né? Então, a gente às vezes pode incorrer nesse mesmo problema de achar que, ah, o cara do meu TI não trabalha o suficiente do que poderia trabalhar, assim. Eu costumo me cobrar para não pensar assim, sabe? Eu acho que cada um no seu quadrado, cada um fazendo o seu. Mas é um cenário que a gente tem que estar acostumado a lidar, porque entra naquilo que eu falei há pouco. A felicidade dele não está em alguma ausência minha, mas sim na ausência dele mesmo. Perfeito. Você tem, assim, o hábito de trazer alguma capacitação para o seu time, mensal ou trimestral, para garantir essa excelência de atendimento, porque à medida que você também vai recebendo feedbacks positivos, de agradecimento pelo bom atendimento, a gente também recebe ali feedbacks, ó, Marcos, não gostei desse atendimento, está demorando muito aqui. Vocês, como que vocês lidam, né, com esses feedbacks, tanto positivo e negativo, né, vocês investem também em treinamento, tem alguma questão também que vocês usam, né, algum indicador desses atendimentos para uma possível promoção ou gratificação? O que que você poderia compartilhar aí com os nossos parceiros aí? O nosso atendimento via WhatsApp, ele tem algumas ferramentas de volume de atendimento, tempo de espera, volume de chamadas, então ele tem alguns gráficos que nos possibilitam mapear algumas coisas, né, como também o nível, nível de tarefa que foi concluída pelo time, quem concluiu, quantidade, enfim, nós temos algumas ferramentas, né, que possibilitam isso. Como eu te falei, nós estamos numa constante muito grande de contratação, então a gente tem investido muito em implantação do time e com isso eles acabam se falando bastante, então, por exemplo, eu estou em um regime híbrido em escritório em todos os departamentos, então todas as quintas-feiras um departamento fiscal vem e esse dia é para resolver conflitos, resolver problemas, trocar informações, uma, colaborar o outro, eu costumo falar que no escritório nós separamos carteiras de clientes meramente para atender a demanda, mas o escritório é um só, todo mundo atende todos os outros, a ausência de um cliente pode afetar os outros, entendeu? então a gente sempre tenta implantar isso, que o time ele tem que ser no nível, o time tem que pensar junto, que o time tem que trabalhar de forma organizada no mesmo nível, enfim, então a gente troca bastante figurinha nesse sentido, né? Alguns colaboradores a gente investe sim em estudo, aquele que a gente entende que se destaca e que quer ingressar uma faculdade a gente investe que a gente tem uma ideia, por exemplo, vou dar um exemplo muito claro, nós temos a turma kids que a gente brinca no escritório, temos três jovens aí que começaram do zero e a gente colhe bons frutos com eles, a gente acaba entendendo bastante. Show! dentro da parte do atendimento também personalizado, né? Existe também um grande desafio do contador que é antecipar as necessidades do cliente. Quanto menos ele te procurar, mais assertivo você vai ser ali na conclusão dos processos que você já sabe que tem que ser feito, né? Mas algumas informações também você depende do cliente, né? O que vocês têm feito para também antecipar essa necessidade dos clientes para que ele se surpreenda? Poxa, o Marco pensou em algo que eu não estava pensando, né? Principalmente naquela época ali de imposto de renda, né? Que alguns deixam ali para a última hora, né? Alguns impostos mais críticos que vocês precisam ali de algumas informações, como que vocês fazem ali para antecipar essa necessidade deles? Tá. Nós temos algumas ferramentas no escritório que facilitam essa envia de informação, né? Então, eu tenho uma ferramenta, por exemplo, que eu não preciso esperar meu cliente me mandar uma nota fiscal. Ele mesmo busca com o certificado digital do cliente, ele mesmo identifica a classificação, ele mesmo faz alguns mapeamentos para mim. Então, eu não fico engessado a ele enviar, né? A gente tem grande parte dos fechamentos que o cliente nem contato precisa ter com o escritório porque as ferramentas já fazem isso para a gente, né? Então, fica automatizado muita coisa. E nós também temos aí dentro do Nigo aquele controle de documentos que todo mês dispara o e-mail para o cliente mandar aí os documentos e enviar para a gente, né? E pontualmente em alguns períodos a gente faz contato com o cliente para enviar, orientar, olha, eu preciso disso, disso, disso e daquilo, mas a ideia é não deixar engessado, né? Eu costumo falar que eu sei e eu sei muitas vezes antes dele se ele fez uma compra, por exemplo, ou se tem uma compra no nome da empresa dele, entendeu? Ou se tem uma contratação de serviço, às vezes ele não sabe e eu sei. Perfeito. Marcão, estamos chegando no final desse nosso bate-papo, mas eu queria ainda assim pedir para você falar ali para esse contador que ainda não conseguiu identificar o perfil do cliente, não está conseguindo manter a base dele ali engajada, tem muita reclamação de atendimento, tem dificuldade de colocar esse cliente numa ferramenta mais tecnológica, porque tem medo às vezes de perder o honorário, enfim, quais dicas você daria para esse contador com relação ao perfil do cliente dele, um passo a passo ali de acordo com as experiências que vocês já tiveram aí de sucesso? Legal. Primeiro ele avaliar quanto do tempo dele ele gasta com gestão, isso é fundamental. Se ele está gastando 90%, 80%, 100% dele com operação e 0 ou 10% com gestão, ele precisa virar essa chave, porque se ele não entender que a figura dele é a principal responsável pela gestão e que ele tem que investir muito tempo dele nisso, dificilmente ele vai captar, porque se o time dele não está preparado, se o time dele não está preparado, ora, o cliente pode até bater na porta, ele não vai conseguir abrir essa porta e atender. Então, o primeiro passo mais importante é gastar muito, a gente gasta muito, mas muito, muito tempo com gestão. Nós viemos até de sábado aqui só para fazer gestão no escritório. Segundo ponto é, se ele tiver a ideia de que a tecnologia vai afastar o cliente dele e às vezes até pode acontecer com alguns, a ausência dela vai afastar vários. Então, se ele não tiver uma tecnologia, ele vai ficar com aquele cliente que vai engessar ele e vai deixar ele pequeno e vai perder a oportunidade de trazer aquele cliente que pode deixar ele grande. E isso acontece muito com muitos contadores, com contadores amigos que eu conheço, que eles querem ficar naquela rotina A, B, C e fazem dois anos que eles estão da mesma forma, engessados do mesmo jeito. E aí, nessa mesma linha de raciocínio, se ele não entender que ele tem que preparar o time dele para ser boas pessoas e bons profissionais, ele vai ficar engessado também. Porque ele não está só se prejudicando, ele está prejudicando o cliente dele, ele e os colaboradores dele. Porque eles estão preparando profissionais que não vão estar ápices ao mercado daqui dois, três anos, que serão profissionais defasados. Maravilha! Marco, queria demais agradecer muito a você por esse bate-papo. Acredito que a gente trocou aqui várias ideias, demos aqui várias dicas para vários contadores. Acredito que esse bate-papo vai ajudar muitos contadores, muitos parceiros. Convido você que está assistindo a esse web seminário que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você ficar sendo bombardeado com novidades com relação aos nossos vídeos. E se você conhece algum parceiro, como o Marco falou, não existe concorrente. Você está com um parceiro, um colega seu que ainda não está decolando com relação a identificar o perfil, pega o link desse web seminário, manda para ele, fala assim, assiste, e depois vamos tomar um café junto para a gente discutir. É isso aí, é isso aí. Quero agradecer a todos aí, você que está assistindo aí pela primeira vez, né, sucesso para você nessa jornada aí, e muito obrigado, Marcos. Abraço. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Tchau. Tchau.